Voltamos! Agora vamos conversar com o nosso convidado, doutor João Paulo Gonçalves. Mas antes, eu quero falar uma coisa para vocês. Olha, é muito sério o que eu vou falar agora. Às vezes as famílias estão lá se reunindo, naquele momento gostoso, maravilhoso, mas aí chega a morte na família. É onde Deus nos acuda, né? E na hora de fazer enterro? É, olha, é muito dinheiro. Hoje um enterro simples está quase R$ 7 mil aqui em Belo Horizonte. Um enterro simples. É por isso que eu falo, faça um plano funerário na Metropax. 0800-726-0140. 0800-726-0140. Fale agora com a Metropax. Doutor João Paulo Gonçalves, advogado, especialista em uso campeão extrajudicial. Não é isso, doutor Paulo? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, doutor João Paulo. Tudo bem? Pois é, o que é isso? É uso campeão extrajudicial. É uma forma de aquisição originária de um bem, tanto imóvel como imóvel, através de um procedimento extrajudicial, que é o quê? Via cartório. A pessoa tem um imóvel e ela só tem a posse desse imóvel. Se caracterizar lá os requisitos para requerer uso campeão, ela pode fazer via cartório. Qual cartório? O cartório é onde o imóvel está registrado. Se é contagem, ele tem que fazer a ata notarial em contagem para, em seguida, fazer o registro no cartório de contagem. Então, é cartório de notas, né? Primeiro, é cartório de notas, que faz uma ata notarial e, em seguida, essa ata é registrada no cartório de registro de imóveis. Pois é. Eu sei que tem muita gente que, hoje, entra na justiça com um processo que demora muito tempo, com o tal de uso campeão e tal, e não sei o quê. Mas eu estou... O senhor me falou desse processo extrajudicial, eu fico me lembrando que muitas outras coisas podem ser feitas nessa forma extrajudicial, sem que haja o envolvimento da justiça e com tudo aquilo que a justiça garante. Sim. Né? Com certeza. Não só no uso campeão. Também tem o inventário, né? O inventário, a separação de corpos. Então, tem várias formas. Esse é um desejo do judiciário, que é o seguinte, é de dar efetividade no direito da pessoa. Essa desjudicialização, que é levar a discussão da justiça para a diferença judicial, facilitou com o advento do novo Código de Processo Civil. Que, através do artigo 1071, ele acrescentou um artigo na lei de registro público, que é a possibilidade do uso campeão extrajudicial. Então, para a pessoa requerer esse uso campeão, ele precisa, de várias formas, tem que verificar o tempo, a posse, a qualidade, o tempo de posse. Então, tem que preencher esses requisitos. Esses são os requisitos da lei. Sim, mas que a parte tem que cumprir para ele requerer, tanto extrajudicial como judicial também. O judicial, na verdade, é um procedimento moroso e, às vezes, muito caro. Então, com o extrajudicial, ele dá celeridade e o custo é bem inferior. Então, isso é a vantagem do uso campeão extrajudicial. E se tratando de lote, não registrou, não é dono, não é isso? Isso. Mas, outro dia, nós recebemos aqui, né, assim, uma pergunta de um telespectador, que ele pagava por 17 anos um aluguel, ele é um inquilino, mas ele queria requerer o uso campeão. Ele falou, Patrícia, tem jeito isso? É, nesse caso, de maneira alguma, né? É má fé, né, doutor? Seria até má fé, porque ele, em que pese não havia contrato, ou se havia contrato, ele pagava... Ele paga o aluguel. Ele pagava o aluguel. Isso já descaracteriza um requisito do uso campeão, que é a posse... O imóvel tem alguém que cuida do imóvel, né? Sim, né? E ele reconhece que alguém é proprietário daquele imóvel, porque ele paga o aluguel, então ele não pode ser o proprietário. Normalmente, é quando o sujeito usa o imóvel e o dono desapareceu, não tem ninguém que reclama. Às vezes, ele comprou um contrato lá de um parente, fez um contrato de compra e venda, não sabia, e está lá há 10, 15 anos. E aí, é uma forma de você regularizar via o uso campeão. Até mesmo o contrato de compra e venda, em alguns casos, mesmo que não tenha progredido, vamos dizer assim, o negócio de adquirir um terreno, um lote, uma casa, etc., O contrato de compra e venda é mais ou menos a forma de comprovar que a pessoa comprou, mas que não teve a oportunidade de passar toda a documentação. Sim, às vezes não tinha uma documentação ou teve algum problema que não conseguiu. Então, é uma forma, sim, é um documento, é uma prova de que você está na posse e, inclusive, você pode somar a posse do anterior. Então, se o antigo proprietário tinha 9 anos, por exemplo, 9 anos e 11 meses e 29 dias, e eu comprei nesse finalzinho aí, eu somei mais um dia, eu posso somar as posses e, em seguida, no outro dia, eu requerer o uso campeão. E a pessoa que está na posse desse imóvel, se ele está pagando o IPTU, o teu IPTU, que a prefeitura normalmente cobra o IPTU? Cobra, com certeza. E se ele pagar, melhor ainda, né? Sim, é mais uma prova, né? É que ele exerce a posse mansa e pacífica sobre aquele imóvel, né? Através de vizinhos também pode haver declarações, né? No sentido de, olha, ele mora ali naquele local há vários anos. Então, é uma forma de atestar que ele tem posse suficiente para requerer o uso campeão. Vai, Patrícia. Agora, eu quero falar aqui do problema da Marina. A Marina é lá do bairro Caixara. Peraí, que não é só você que está tossindo, não. Peraí. Então, dá uma limpa. Então, olha só, a Marina é do bairro Caixara. E ela está falando o seguinte, ela é a caçula de uma família que tem cinco filhos. O que aconteceu, doutor João Paulo? Ela, para não deixar a mãe sozinha, resolveu construir, ela ia casar, construiu em cima da casa da mãe. E agora ela está preocupada, porque dois irmãos concordam com isso, mas os outros dois não. Como ela é a quinta filha e a caçula, ela quer saber como eu posso fazer para ter direito em cima da casa que eu construí na laje da minha mãe. Ficou claro? Isso é perfeitamente possível através do direito de laje, que é uma recente inovação que trouxe ao Código Civil, 1510-A, que é o direito de laje. E acontece muito nesses casos. Às vezes, um parente que estava em situação complicada e começou a construir em cima de uma casa. Preenchendo os requisitos que, por exemplo, construiu, teve a anuência do proprietário, se ele tem acesso independente... A entrada é independente, né? Sim, pode ser regularizado com abertura de matrícula independente e sem que haja um condomínio do restante do lote. Aquela matrícula, aquela construção que fez sobre a laje, ela vai ter uma matrícula independente e o proprietário que está abaixo, ele vai ter a propriedade abaixo e o restante do lote. Vai desmembrar. Isso é quase igual, o processo é quase igual de ter um lote e naquele lote de 360 metros, de 400 metros, surgiu um prédio com não sei quantos andares e cada um é dono de um apartamento. Sim. É tipo um parcelamento. É, só que, na verdade, não é um parcelamento porque você quer regularizar uma construção irregular, né? Porque no prédio pressupõe que a construção é tudo regular. Então, na verdade, isso veio também para trazer a propriedade para aquelas pessoas que moram em comunidade, há alguns casos de família que construiu. Acontece muito também, gênero, constrói na casa, por cima da casa da sogra, depois da problema, né? E aí, mas a Marina tem que ir aonde para pedir esse desmembramento de matrícula, né? Pois bem, ela tem que, primeiro, procurar uma advogada especialista na área que vai estudar o caso dela e verificar a possibilidade da hipótese de direito de laje. Porque aí ela vai ter que fazer um memorial, um levantamento topográfico da área, vai pegar a doença do proprietário de baixo. No caso, a mãe dela, né? É, no caso da mãe dela. E aí, também dos vizinhos, comprovado tudo isso, ela vai conseguir registrar, ter uma matrícula em nome dela, dessa construção que foi realizada em cima da laje. Doutor João Paulo, normalmente a gente sabe que nas comunidades, nas favelas, nessas vilas e etc., as pessoas constroem muito, né? Em cima do... o cara faz uma casa aqui e logo surge uma outra casa em cima, às vezes até a terceira casa, né? Nesses casos de vilas e favelas e etc., existe a possibilidade também de regularizar? Na verdade, o espírito da lei foi para essas comunidades, no sentido que, inclusive, quem regularizou a laje e, por exemplo, construiu uma terceira, uma segunda construção em cima da laje, esse terceiro também pode regularizar também com a anuência do andar inferior com o outro andar inferior. Então, assim, é possível, é uma regularização que... até um direito constitucional da pessoa, o direito de propriedade, né? E ela vai ter o direito de dispor, de contrair um financiamento. Então, ela vai ter uma matrícula que ela pode transferir a qualquer momento ou conseguir hoje, em tempo de crise, um financiamento, né? O Daniel lá de Contagem... Alô, Daniel, obrigada, Contagem, pela audiência. Ele está perguntando, doutor João Paulo, essa é a lei do puxadinho? É, pode ser. Eles chamam assim? Pode ser, pode ser entendido assim. Na verdade, a lei é da regularização fundiária, que ela é uma política, através dessa lei, que para regularizar várias formas de construções. Uma delas é o direito de laje, que foi também consagrado como direito real, que está aí previsto lá no artigo 1225 do Código Civil, um dos direitos reais, o direito de laje. É, é o caso também da Adriana, ela que é do padre Eustáquio, ela separou agora do marido e ela construiu em cima da casa da sogra. Ela quer saber o que ela pode fazer nesse caso, para ela não sair com uma mão na frente e outra atrás. É, aí tem que ver a questão do... qual foi o regime de casamento que ela contraiu, né? Nesse sentido, se ela for separação de bens e se ela construiu por esforço próprio, ela vai conseguir regularizar via o direito de laje. Agora, se for o regime legal, né, que é o convencional, na verdade, que é o comunhão parcial de bens, o marido também vai ter direito a essa construção aí realizada em cima da laje. Eu conheci uma família que teve um problema muito sério porque um dos filhos, né, construiu no fundo da casa da mãe e morou lá por algum tempo, né? E depois ele conseguiu comprar uma casa para ele e tal e etc e tal, mas quis continuar explorando o imóvel que tinha no fundo, né? Que ele construiu, um barracão que ele construiu, que foi muito importante para a vida dele porque ele morou lá há algum tempo, né? Mas que ele queria agora continuar explorando com, por exemplo, com o aluguel do... E a família entrou em um... porque todo mundo achava que tinha que deixar o aluguel para a mãe que precisava, que no momento que precisou, deixou ali o barracão ser construído e etc e tal. Mas a pessoa tem direito até mesmo de... mesmo depois de fazer um barracão como esse, de explorar o aluguel? Sim, tem que ver caso a caso. Nesse caso aí, eu entendo que ele poderia explorar porque houve uma permissão da família na construção daquele imóvel, né? Então, se ele tem aquela permissão, pressupõe também que ele tenha a posse, né? E a liberdade de locar esse imóvel para qualquer que seja pessoa. Beleza, tem mais alguma pergunta, Patrícia? Tem mais perguntas aqui. O André, ele está falando assim que também já teve muitos problemas com lote de família, tá? Ele não falou qual que é o bairro dele, mas ele falou que na casa dele são sete irmãos. E antigamente era muito comum isso, né? E aí o pai comprava aquela casa grande, aquele terreno grande e saia distribuindo para todo mundo. Mas sempre vem os agregados, ou esposa, marido de alguém que não dá certo um com o outro. E ele está falando que tem a sua passagem bloqueada por conta de uma cunhada. Então, ele quer agir para desmembrar o que ele tem que fazer. Ele falou que além de procurar o advogado, é porque procurando o advogado, o advogado vai dar as instruções, não é isso? Sim, com certeza. No caso dele, há um bloqueio com relação... A entrada. A entrada. A passagem, o direito de passagem, né? É, porque um dos requisitos para o direito, não sei se aplica o caso aí, o direito de laje, né? Você tem uma entrada funcional, ou seja, ela tem que ser separada da entrada do outro imóvel, né? Nesse caso aí, aí teria que tentar chegar num consenso, às vezes, ou tentar adquirir dos outros irmãos, dos outros herdeiros, né? A possibilidade de resolver. E aí, posteriormente, entrar com a extinção de condomínio. Porque ninguém é obrigado a ficar em condomínio com a outra pessoa. Ou ela compra, ou ela vende, ou vai ser realizada... Agora, que é fantástico, né? O sistema, né? Os aglomerados, né? Que um passa na frente da casa do outro, sem problema nenhum, né? É tudo permitido, não é verdade? Não? É verdade. Sem briga, sem permitido. Agora, pra essas pessoas que dividem aí os lotes e tudo, ou constroem acima da casa da mãe, do pai, gente, essas pessoas tinham que passar por um custo também, de boas maneiras, né? É verdade. Porque, olha, às vezes tá lá seu pai, sua mãe sossegado, seu parente, e aí você que vai morar, você que vai construir, vai ficar livre do aluguel, e depois, na hora que já tá tudo em pé, puxadinho, pronto, começam as brigas, né? Promova a paz. Nada de brigar com o vizinho. É verdade. É muito interessante isso. Mas que é uma coisa fantástica, né? Essa convivência, né? Essa convivência de moradia que as pessoas têm nos aglomerados e etc. Que um passa na porta do outro e tal, passa tudo ali, sem problema nenhum. A Renata também passa pela mesma situação. Ela que é lá de Ribeirão das Neves. Grande abraço pra Ribeirão das Neves. Tá falando a mesma coisa. Construiu na casa da sogra. É muito comum, né, doutor João Paulo? Muito comum. Essas construções, nesse sentido, ou às vezes parente mesmo. Então, nesses casos, assim, pode ser resolvido também via direito de laje. Pois é. Doutor João Paulo Gonçalves, advogado e especializado no uso campeão extrajudicial. Eu acho que as pessoas que nos acompanham hoje ficaram bem informadas a respeito do que é esse uso campeão extrajudicial e o direito de laje também, né, Patrícia? Claro. Quer deixar um telefone, doutor João Paulo? O telefone de contato... Já tá aí na nossa tela, tá aí o Instagram dele. Tem Instagram e o site dele também. Eu quero agradecê-lo, né, mais uma vez, pela sua presença aqui. Volte sempre. Muito obrigado. É um prazer muito grande. Quero agradecer a você, telespectador da TV Horizonte. Muito obrigado. A Patrícia de Ouro. Gratidão e alegria. Até amanhã, gente. A Patrícia de Ouro. A Patrícia de Ouro.